Nesse vídeo eu vou te ensinar como dizer a palavra que em inglês. A palavra que aparece em muitas frases em português. Quando você vai falar em inglês, você vai usar palavras diferentes em diferentes situações. Às vezes você não deve usar é nada. Muita gente tem essa dúvida, então hoje você vai aprender de uma vez por todas como funciona esse que em inglês. Fica comigo and let's get started. A palavra que em português é usada em diversos tipos de frase. E quando você vai falar em inglês, às vezes você vai usar alguma palavra para representar esse que, às vezes não. Além disso, dependendo da frase, você vai usar palavras diferentes em inglês. Então esse que em português pode ser várias palavras diferentes em inglês. Então eu vou te mostrar cada uma dessas situações e o que você deve usar. Vamos começar com a primeira situação que é com verbos. Muitas vezes em português a gente usa a palavra que como uma ligação entre o verbo e alguma outra coisa. Então olha esse exemplo para você entender. Vamos supor que eu quero falar assim, eu quero comer. Então em inglês você diz, I want to eat. Se você quer falar, eu preciso estudar, você fala, I need to study. Então você está vendo que normalmente em inglês você vai ter o primeiro verbo, quando tem um segundo verbo a gente usa ele no infinitivo. Infinitivo é o verbo sem conjugar, que em inglês é formado pelo to. Você coloca o to mais o verbo. Por isso que é, I need to study. I want to eat. Agora presta atenção nesse próximo exemplo. Em português eu falo, eu tenho que ir. Está vendo? Eu coloquei um que aí no meio, porque em português a gente usa esse que para ligar o verbo ter ao próximo verbo. Só que em inglês não tem nada disso. Você continua seguindo o mesmo padrão que eu mostrei antes. Então eu tenho que ir vai ser, I have to go. É o verbo have e depois o próximo verbo com o to. Eu tenho que estudar. I have to study. Então não tem esse que, que é uma característica do português nesse caso. Se eu for falar, você vai ter que esperar. Em inglês você vai dizer, you will have to wait. Então na verdade a irregularidade acontece em português, porque você viu que em inglês eles mantêm o padrão. Eles mantêm esse mesmo padrão em outros tipos de frase, que em português a gente acaba mudando muito. Então olha só, se eu quisesse falar, eu quero você. Em inglês eu falo, I want you. Se eu quiser falar, eu quero ajudar. Então a gente já viu no outro padrão que é, I want to help. Agora olha só que interessante. Se eu quisesse falar, eu quero que você me ajude. Aí apareceu esse que aí no meio, não é? Mas em inglês você não vai ter isso. Vai ser simplesmente, I want you to help me. I want you to help me. Então você não usa nenhum que, você não muda o tempo verbal. Continua seguindo o mesmo padrão. Então você pode colocar um pronome depois do verbo, e o próximo verbo vai continuar vindo com o to. Se você quiser falar, por exemplo, eles querem que a reunião comece cedo. Então você vai dizer, they want the meeting to start early. Simples assim, você não tem que colocar nenhum que nesse caso. Eu espero que eles cheguem até o meio-dia. Então, I expect them to arrive by noon. Lembrando, claro, que os pronomes que você coloca depois de um verbo tem que ser daquele segundo tipo. Então não poderia ser they, tem que ser them, não pode ser she, tem que ser her, e assim por diante. Você precisa que eu explique as instruções novamente. Então vai ser, do you need me to explain the instructions again? Do you need me to explain the instructions again? Esse é um padrão que vai acontecer com diversos verbos em inglês. Você vai ter o verbo, depois um substantivo ou pronome, e um segundo verbo no infinitivo, com o to. E aí a hora que você traduz isso, muitas vezes vai aparecer esse que, que a gente fala em português. Mas que em inglês você não coloca nada. Um outro uso da palavra que, é para perguntas. Então é comum em português a gente perguntar, por exemplo, que horas são? Ou, que dia é hoje? Então a gente usa esse que para fazer perguntas. Esse que é equivalente a o que ou qual. Então em inglês você vai usar a palavra what. Então se você quer perguntar, que dia é hoje? Você vai dizer, what day is it today? What day is it today? Se você quer perguntar, que horas são? Vai ser, What time is it? What time is it? Que carro você vai comprar? What car are you going to buy? What car are you going to buy? Algumas pessoas poderiam perguntar, ah, mas eu não deveria usar which para perguntar qual carro? Which você só usa se tem as opções. Então se eu te falasse, qual carro você vai comprar? Esse ou aquele? Ou se tivesse as opções ali para você ver, ou eu tivesse mencionado as opções, aí seria correto você usar which. Como não foi o caso, então você usa what mesmo. A próxima situação que a gente usa o que, que em inglês vai ter uma palavra, na verdade vão ter três palavras para você usar, é quando a gente faz um tipo de frase para explicar qual é o item que a gente está falando, a qual item a gente está se referindo. Por exemplo, se eu chegasse para você e falasse assim, The car is mine. O carro é meu. Provavelmente você viraria para mim e falar, qual carro você está falando, né? Que carro que é seu? Aí eu poderia falar assim, The car that is parked outside. O carro que está estacionado lá fora. Então, essa parte, que está estacionado lá fora, é uma frase que está explicando de qual carro eu estou falando, qual carro eu estou me referindo. Então, esse tipo de frase vai ter o que para fazer a ligação. Esse que em inglês, você pode usar o that, que é o mais comum. Se você está falando de algum objeto, você pode usar o which também. Se você está falando de uma pessoa, você pode usar o who também. Então, o that, o which e o who podem ser usados como que para fazer essa ligação, para você explicar de qual item ou de qual pessoa a gente está falando. Você poderia falar a frase completa, que seria The car that is parked outside is mine. Então, é como se eu colocasse dentro da frase inicial essa frase explicativa. E para fazer a ligação de uma com a outra, a gente usa que em português e em inglês você pode usar that, who ou which. Nesse exemplo, como eu estou falando do carro, que é um objeto, eu poderia dizer também The car which is parked outside. Então, daria no mesmo. Eu poderia usar o that ou which. Se eu quisesse falar a mulher que ligou mais cedo deixou um recado. Então, eu diria The woman that called earlier left a message. Então, aqui eu usei o that, mas como eu estou falando de uma pessoa, da mulher, eu poderia colocar who também. Também é correto. The woman who called earlier left a message. Então, nesse caso, tanto faz, você pode usar o that ou o who quando você estiver se referindo a alguma pessoa. Agora, tem algumas frases desse tipo que você pode omitir o that, that, who ou which. Então, por exemplo, se eu falasse para você assim, The guy that you saw with me at the party is my cousin. The guy that you saw with me at the party is my cousin. Então, eu estou dizendo que o cara que você viu comigo na festa é meu primo. Nessa frase, eu poderia não falar o that, que estaria certo. Aliás, eu poderia usar o who, porque eu estou falando de um cara, de uma pessoa. Então, no lugar do that, eu poderia colocar who. Você pode escolher qualquer um dos dois, mas nessa frase, você pode escolher não colocar nada. Se eu falar, The guy you saw with me at the party is my cousin. Então, eu posso ir direto, não colocar o that ou who em inglês. Claro que em português, a gente tem que traduzir, porque não tem como a gente omitir esse que nesse tipo de frase em português. Mas em inglês, pode. Agora, não é qualquer frase. Quando que pode? Quando essa frase do meio, essa frase explicativa, começa com um sujeito. Você viu que é that, you, tem o you, tem o sujeito. Então, nesses casos, o who, that ou which é opcional. Você pode colocar ou não, você vai perceber que no dia a dia, muitas vezes, as pessoas não colocam, porque é mais rápido falar sim. Agora, se tem um verbo depois do that, do who ou do which, aí você não pode omitir, ele precisa ficar lá. Se eu falasse, por exemplo, the guy that was here is my cousin. The guy that was here is my cousin. O cara que estava aqui é meu primo. Está vendo que agora veio that e depois veio o verbo, was. Nesse caso, eu não posso omitir o that, porque aí a frase perde o sentido. A mesma coisa vale se você estiver falando de objetos. Então, eu poderia falar para você assim, the hard drive that you gave me is not working. The hard drive that you gave me is not working. O HD que você me deu não está funcionando. Como eu estou falando de um objeto, eu usei o that, eu poderia usar o which também, dá no mesmo, e nesse caso, como a frase é that you gave me, como tem o sujeito aí que é you, você poderia omitir esse that. Então, também estaria correto se eu falasse the hard drive you gave me is not working. É a mesma coisa. Agora, se vier um verbo depois, aí você não pode omitir. Aqui, por coincidência, eu usei o you como sujeito, mas pode ser qualquer sujeito. Pode ser o nome de alguém, pode ser um pronome, pode ser qualquer outro substantivo que seja o sujeito da frase do meio. Agora, tem uma situação que você não pode usar o that e você não pode omitir, que é quando você está falando de um nome próprio. Então, por exemplo, se eu quisesse falar assim, a Sarah, que é a minha melhor amiga, está vindo me visitar. Então, você vê que tem uma frase no meio aí, usando o que, só que eu estou falando de um nome próprio, da Sarah. Então, nesse caso, teria que ser assim, Sarah, who is my best friend, is coming to visit me. Sarah, who is my best friend, is coming to visit me. Então, como eu estou falando da Sarah, que é um nome próprio, essa frase do meio, eu vou ter que usar who, porque aí é uma pessoa, eu não posso usar o that, eu não posso omitir esse pronome, e eu tenho que usar essa vírgula que você viu aí, para separar essa frase do meio. Não que isso seja uma situação muito comum para você conversar por aí, mas, só para ficar registrado aqui, que também tem esse detalhe, porque às vezes você está estudando esse assunto do that, who, which, pelo menos você já fica sabendo como é que funciona tudo isso. Pode ser um nome próprio que se refira a alguma coisa, a algum lugar. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, São Paulo, que é uma cidade grande, é muito agitada. Então, aí em inglês eu tenho que falar, São Paulo, which is a big city, is very hectic. São Paulo, which is a big city, is very hectic. Então, aí também, como eu estou falando de São Paulo, que não é uma pessoa, então eu tenho que usar which, não pode colocar that, você não pode omitir, e você tem que usar as vírgulas, que aliás, em inglês se chamam commas. So, use commas. E tem um outro padrão que acontece com alguns verbos seguidos por uma frase, que vai funcionar assim, Então, quando você fala, por exemplo, eu acho que, e aí você coloca uma frase em seguida, eu acredito que, e uma frase, eu espero que, e uma frase, eu sei que, e uma frase. Então, esse padrão, você vai usar o that, mas você pode omitir também. Aí, nesse caso, você não pode usar who, nem which, porque você não está explicando nenhum item, é só uma ligação entre alguns verbos, e uma segunda frase, mas que também pode ser omitido. Então, por exemplo, se você fosse falar, eu disse que você teria problemas. Então, em inglês eu falo, I said that you would have problems. I said that you would have problems. Então, aqui eu usei o that para ligar, I said, eu disse, e a segunda frase, you would have problems. Mas, nesse caso, você também pode omitir. Você vai ver que, às vezes, eles vão usar, às vezes não, você escolhe o que você achar melhor. De qualquer uma das formas, vai estar correto. Então, eu poderia falar, I said you would have problems. Mas, é muito comum se usar o that, porque dá uma ênfase aí interessante. Ou, se você quisesse falar, eu acredito que vai chover à tarde. Então, eu posso falar, I believe that it will rain in the afternoon. Ou, eu poderia simplesmente falar, I believe it will rain in the afternoon. Então, se você quiser dar uma ênfase maior, você coloca o that. Se você não quiser, ou se você esquecer, tanto faz, vai estar correto de qualquer maneira. Eu acho que ele não vai voltar. I think that he won't come back. Ou, simplesmente, I think he won't come back. Eu espero que você entenda. I hope that you understand. Ou, I hope you understand. Eu sei que ele não é confiável. I know that he is not reliable. É só treinar um pouquinho que você vai pegando o jeito. Eu sei que muita gente fica se perguntando, como é que algumas pessoas conseguem aprender inglês tão facilmente? O que elas sabem que eu não sei? O que elas fazem que eu não faço? O que eu posso te dizer é que existem algumas técnicas, alguns truques, que podem mudar o jeito que você aprende inglês, de uma vez por todas. Eu gravei uma aula, inclusive, falando disso. se você quiser assistir essa aula, eu vou deixar o link aí na descrição. Corre lá, assiste essa aula, que vai ajudar bastante a você organizar as ideias aí, para conversar melhor.